Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu não sei se vocês perceberam, mas os filmes de Hollywood também usam motos. Não é verdade, Alexandre? É verdade sim. E no vídeo de hoje, a gente vai trazer 13 motos customs que foram estrelas dos filmes de Hollywood. Meu nome é Alexandre Nuvens. Mércia Nuvens e você que está no canal do Casal da Estrada. No filme Easy Rider Sem Destino, de 1969, Dennis Hopper pilota uma Harley Davidson Billy Bike. Já Peter Fonda pilota uma Panhead customizada com a pintura da bandeira americana no tanque, que se eternizou como Harley Davidson Capitão América. Essa motocicleta foi leiluada no ano de 2014 por mais de 1 milhão de dólares. No filme Lawrence da Arábia, de 1962, Peter Otto pilota uma Bruce Superior SS-100 do ano de 1932. O que poucos sabem é que, na vida real, o oficial inglês realmente possuía essa motocicleta e morreu com ela em um acidente em 1935. A Bruce Superior foi uma empresa inglesa fabricante de motos e ela ficou conhecida como a Rolls Royce das Motos em sua época. Em Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, do ano de 2011, Nicolas Cage abandonou a Harley Davidson do primeiro filme para pilotar uma Yamaha VMX 1700C VMAX ano 2011. A Yamaha VMX é um ícone de força e brutalidade. Também é o ícone de velocidade em retas. Não é uma máquina recomendada para iniciantes. No filme Capitão América, o primeiro Vingador, de 2011, Chris Evans pilota uma Harley Davidson WLA ano 1942, que foi produzida especificamente para a Segunda Guerra Mundial. Foram feitas aproximadamente 70 mil unidades e muitas delas foram parar na Rússia e também no Reino Unido. Era equipada com um motor de 739 centímetros cúbicos de dois cilindros em V e atingia velocidade máxima de 105 km por hora. Em Capitão América II, o Soldado Invernal, de 2014, Chris Evans abandonou a WLA 1942 para pilotar a moderna Harley Davidson Street 750, ano 2014. Esse modelo da Harley faz muito sucesso por onde é vendido, por se tratar de uma moto leve para os padrões da Harley Davidson. Ela foi muito aguardada pelo público brasileiro, no entanto, nunca chegou a ser vendida por aqui. No filme O Selvagem, de 1953, Marlon Brando é o líder de uma gangue de motociclistas e ele pilota uma Triumph Thunderbird 6T, ano 1950. Com esse filme, a Triumph ficou mundialmente conhecida e ajudou a Inglaterra a dominar o mercado mundial de motocicletas durante a década de 1950. A moto usada no filme era de propriedade do ator Marlon Brando. Em Mamute, de 2010, Serge, interpretado por Gerard Pardier, pilota uma Mante 4 TTS 1200, ano 1969. Essa máquina era simplesmente a mais cara e mais sensacional motocicleta existente no mundo à época. Feita praticamente à mão, a Mamute, como ficou conhecida, é uma lenda sussurrada por motociclistas mundo afora. É a prova de que os Mamutes já andaram sobre a Terra. Em Pulp Fiction, Tempo de Violência, de 1994, Butch, interpretado por Bruce Willis, pilota uma Harley Davidson FXR Superglide, ano 1986. O filme transformou a Superglide 86 na moto do Zed, por causa do diálogo que perguntava, mas quem é Zed? O nome Grace, escrito no tanque da moto, foi em homenagem a uma antiga namorada que Quentin Tarantino teve na adolescência. Em diários de motocicleta, de 2003, Che Guevara, interpretado por Gael Garcia Bernal, era um jovem estudante de medicina que decidiu viajar pela América do Sul pilotando uma Norton 500, ano 1939. Essa moto acabou quebrando depois de oito meses. La Poderosa, como ficou conhecida, foi abandonada no Chile, mas uma réplica está exposta no Museu Che Guevara, em Alta Grácia, na Argentina. No filme Harley Davidson and the Malboro Man, de 1991, Mickey Herc e John Donson ficam sabendo que um velho amigo vai perder o seu bar, e para ajudá-lo, decidem assaltar um carro blindado para conseguir o dinheiro. A estrela do filme é mais uma Harley Davidson FXR, porém essa, diferentemente de Pulp Fiction, é 1989 e conta com diversas customizações. Em O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, de 1991, o Android T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, pilota uma Harley Davidson Fatboy, ano 1991. O lançamento oficial da Fatboy foi em 1990, e a Harley investiu pesado para que a motoca fosse a estrela do filme. Deu certo, e ela foi sucesso de vendas em todo o mundo, e ainda hoje é. Em Motoqueiros Selvagens, de 2007, são quatro estrelas da Harley Davidson que roubam a cena nessa comédia. A FX-STS Springer Softail, utilizada por Marty Lawrence, a Black Fatboy, pilotada por Tim Allen, a Screaming Go Fatboy, utilizada por Joe Travolta, e a XL 1200 Sportster Custom, pilotada por William H. Macy. E, finalmente, em 007, o Amanhã Nunca Morre, de 1997, Pierce Brosnan pilota uma BMW R1200C Cruiser. Essa linda máquina foi produzida pela BMW entre os anos de 1997 e 2004, e o seu lançamento foi justamente no filme de Bond, James Bond. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Ah, pois, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, toquem o sininho para receber as notificações, e sigam as nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima. Forte abraço, tamo junto! Tchau, tchau, tchau!